Bom dia! Hoje são 27 de março de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Em janeiro deste ano, 2016, fiz um artigo com o título O Papa Francisco e o físico Stephen Hawking. Vou agora mesmo ler na íntegra meu artigo com imagens de Brasília, do pontão aqui de Brasília. Vamos lá! O Papa Francisco e o físico Stephen Hawking. No dia 19 de janeiro de 2016, pela manhã, aqui em Brasília, fui a uma clínica a fim de buscar o resultado de exames realizados em minha próstata. Todos os anos, submeto-me a uma bateria de exames, próstata, sangue, urina, coração, diabetes, etc. Enquanto eu aguardava o chamado do médico na sala de espera, peguei uma revista Veja, entre várias que estavam ali, à disposição dos pacientes. A que estava em minhas mãos era do dia 1º de outubro de 2014. Na página 52, vi a matéria que me levou a fazer este pequeno artigo. Trata-se de duas frases, uma do físico inglês Stephen Hawking, a outra do Papa Francisco. O médico, gentilmente, me deu a revista e ela está aqui comigo. Pois bem, caro leitor, caro internauta, tenho aqui uma afirmação de um cientista Hawking e uma afirmação de um homem religioso, Papa Francisco. Vou mostrar-lhe, leitor amigo, como a ideia religiosa leva facilmente o homem ao erro, ao absurdo, à fantasia, como já bem o dizia o psicanalista Sigmund Freud, 1856-1939. Veja, leitor, primeiramente, a afirmação verdadeira do cientista Stephen Hawking. Abre aspas, antes de entendermos a ciência, era natural acreditar que Deus criou o universo, mas agora a ciência oferece uma explicação mais convincente. Fecha aspas. Você, caro internauta, entendeu o que diz acima o notável físico inglês Stephen Hawking, não é mesmo? Ora, ele diz a pura verdade, não é mesmo? O que ele está afirmando? Ora, ele está afirmando que em épocas remotas, antes do aparecimento do conhecimento científico, era natural o homem acreditar em deuses e atribuir a eles todos os fenômenos que presenciava. Em sua ignorância, o homem criou deuses sob as mais diferentes formas, e, em sua imaginação, colocou esses deuses como os protagonistas de todos os fenômenos que presenciava. Por exemplo, quando um raio caía sobre uma pessoa, matando-a instantaneamente, o homem antigo entendia que aquilo era uma punição dos deuses. Da mesma forma, diante de um terremoto, pensava que eram os deuses que estavam com muita raiva do comportamento dos membros da comunidade. Quanto ao universo, o mesmo erro, pensava que os deuses haviam criado a terra, o sol, a lua, os rios, os mares, etc. Ou seja, atribuía tudo aos deuses pelo simples fato de desconhecerem a natureza daqueles fenômenos. Com o aparecimento da ciência, caracterizada por um conhecimento sólido, racional, lógico, baseado em experiências, métodos de comparação, comprovação, experimentação, etc., tudo mudou. A visão científica é completamente diferente da religiosa. Por exemplo, quando um raio cai sobre uma pessoa, matando-a instantaneamente, isso ocorre por causa da mera probabilidade. Quando chove, a incidência de raios é enorme. Muitos atingem o solo, causando desgraças e destruições. Não há Deus algum por trás dos raios, com raiva de pessoas, de animais irracionais e de edifícios. Nos campos, devido à existência de várias árvores, os raios caem com mais frequência, matando inúmeros animais irracionais, bois, vacas, ovelhas, carneiros, cavalos. Não há Deus algum por trás desses raios, com ódio mortal aos pobres animais irracionais. Percebeu, internauta, como a afirmação do cientista Stephen Hawking representa a pura verdade? Infelizmente, já não posso dizer a mesma coisa diante da afirmação do Papa Francisco. Nada pessoal contra o Papa. Estou apenas analisando uma afirmação dele. Eila, abre aspas, O Papa Francisco, segundo a revista Veja, pronunciou a frase acima quando estava visitando a Albânia. Ora, a frase do Papa não tem sentido algum, não tem lógica alguma, não tem sustentação alguma, como é comum em frases de caráter religioso. Você, internauta, entendeu o que o Papa diz acima? Ora, ele está dizendo que homem algum deve se apoiar em Deus para realizar atos de violência e abusos. Ou seja, segundo o Papa Francisco, Deus nada tem a ver com violência e abusos. Veja, leitor, a ingenuidade das palavras do Papa. Ora, a que Deus o Papa se refere, já que temos hoje, no mínimo, dois mil deuses? Ora, o Papa se refere ao Deus hebreu, ao Deus da Bíblia. Pois bem, agora vem a pergunta, Será que o Deus hebreu era contra a violência e os mais diversos abusos? Para responder a essa pergunta, é fácil. Basta abrir a Bíblia, começando logo pelo livro de Gênesis, o primeiro. A própria Bíblia é a prova maior de que o Papa não diz coisa por coisa. Nas lendas bíblicas, há um universo de violência e de abusos, praticado pelo povo hebreu, sob o comando do Deus Javé. Como é, então, que o Papa diz que o Deus dele é totalmente contrário a atos de violência e de abusos? Ora, ele mesmo diz que o Deus dele é o Deus da Bíblia. Percebeu, internauta, como a afirmação do Papa carece de lógica? Ora, o Papa, em suas missas, elogia Moisés, Josué, Davi e outros personagens bíblicos, lendários ou não. A própria Bíblia narra que Moisés, Josué e Davi praticavam atos de violência e abusos sob o comando e proteção do próprio Deus hebreu. Como, então, o Papa Francisco pode afirmar que, abre aspas, ninguém pense que pode se escudar em Deus quando projeta e realiza atos de violência e abusos? Fecha aspas. Percebeu, leitor, internauta, a infantilidade do discurso religioso do Papa Francisco, não é mesmo? Em relação ao resultado dos exames relativos à minha próstata, o médico me deu os parabéns, afirmando que minha próstata é a mesma de um jovem de 18 anos de idade. Segundo o médico, eu jamais serei um homem prostático, ou seja, jamais sofrerei um câncer de próstata. Fiquei feliz, óbvio.